Só para informar, o Senado Federal aprovou o projeto que nós já tínhamos votado nessa casa da lei que propõe o subsídio de 50% no botijão de gás. Então foi aprovado no Senado, deve retornar à casa com pequenas modificações e a gente solicita que na próxima semana o senhor coloque em pauta esse projeto para que rapidamente a população brasileira mais pobre que está passando por tantas necessidades possa receber esse subsídio no gás de cozinha. Legenda Adriana Zanotto